Nelson Feitosa, do Movimento do Grafite, retornou aqui ao auditório, é a inscrição número 2, portanto, pode fazer a sua pergunta. Cinco minutos ao seu tempo máximo. Bom dia a todos, bom dia aos senhores vereadores, secretários. Eu me ausentei ali porque eu estava conversando com os amigos aqui, sobre o item da nossa proposta que foi aprovada no Fórum Municipal de Cultura no ano de 2015, aqui ele está totalmente alterado, porque simplesmente está promovendo anualmente o Festival de Artes Urbanas. Essa não é a proposta original, a proposta que foi feita, aprovada por unanimidade, pelos nove eixos temáticos da Câmara, no Fórum do Clube. Então nós gostaríamos que, se possível for, colocar o texto original que nós temos. Seria essa a minha colocação. Antecipando e complementando o que o Miguel falou, quem quiser anotar, fique à vontade. Quem tiver dúvida, pode procurar a Câmara e pegar o endereço. Os apontamentos, ideias, aperfeiçoamentos, sugestões e críticas, obviamente, podem ser encaminhados para legislativo. Eu vou solicitar a Clarice que abra o anjo ali e digite, para que todos possam estar copiando. Obrigada. Obrigada. Obrigada.